A capital mineira, uma das principais do país, é notadamente procurada pelo turismo de negócios. Nos últimos anos, a demanda de vagas para hospedar executivos, empresários, grupos de palestras e participantes de cursos era grande. A cidade contava com 232 hotéis e 26 mil leitos, considerado pouco para uma capital do tamanho de Belo Horizonte. Cenário que está prestes a mudar. Desde que foi anunciado que a Copa seria no Brasil há sete anos, o setor começou a se movimentar. Novos empreendimentos foram construídos e para a Copa e o pós-Copa, BH deve contar com mais 10 mil leitos e 29 novos hotéis. Vai acontecer, porque é positivo para o corporativo, para o cliente, que nós chamamos de uma disputa, uma guerra de preços, de áreas mais acessíveis. Desde que o corporativo não esqueça do item qualidade, o que o hotel oferece ao seu homem de negócio, ao seu executivo. Mas nesse momento agora, do número excessivo de hotéis, nós não podemos reclamar. Nós temos que trabalhar e pensar num crescimento do turismo de negócio em Belo Horizonte. De acordo com a Prefeitura, foram investidos no geral, mas principalmente no setor de hotelaria, bares e restaurantes, um bilhão e oitocentos milhões de reais. Tudo isso para receber cerca de 140 mil turistas durante a Copa. Achou grande o número de turistas? Pois é, mas de acordo com o secretário municipal extraordinário para a Copa do Mundo, este é o número de ingressos vendidos apenas para estrangeiros. É onde começa a se firmar o processo de internacionalização de Belo Horizonte, um dos legados que a Copa deve deixar. A nossa cidade sendo mais reconhecida internacionalmente, porque a cidade de Belo Horizonte é uma cidade reconhecida nacionalmente. Então esse é um outro ponto importante para Minas, importante para Belo Horizonte, que é visando principalmente alcançar o turismo de negócio, alcançar também aquele turista internacional que escolha Belo Horizonte como um bom local para se estabelecer, para montar negócio e uma boa rede de relações em Belo Horizonte. Entre estrangeiros e brasileiros, a Prefeitura espera cerca de 385 mil visitantes. Para receber os turistas, hotéis como este, tradicional e o único cinco estrelas da cidade tiveram que se preparar. Mudou a fachada, reformou apartamentos e qualificou profissionais. Melhorias para a Copa do Mundo e principalmente para ganhar cada vez mais a confiança dos novos hóspedes. A gente espera que o retorno seja muito positivo, mas a gente tem que enxergar também esses poucos dias como oportunidade para atrair esses turistas em pós-copa. Então é importante que a cidade se prepare para mostrar que nós temos atrativos turísticos, belezas naturais, enfim, que é uma cidade preparada para receber e para sediar grandes eventos, porque é isso que traz a movimentação para os destinos depois do período da Copa. O gigante da Pampulha também ganhou nova cara. Durante dois anos, o Mineirão passou por reforma e foi um dos primeiros estádios a ser entregue à FIFA. No ano passado, entre jogos de futebol e eventos musicais, o Mineirão recebeu um milhão de visitantes. Estrutura que deve atrair a visita não só de torcedores mineiros, mas de todo o mundo. Hoje nós temos um estádio com a capacidade de receber todo esse público e poder toda a cadeia se desenvolver em torno disso. Então a parte de turismo, a parte de bares, restaurantes, tudo isso que se desenvolveu em torno de um equipamento agora que é nosso, que fica aqui. Obrigado.